Túlio Campos lançou o seu primeiro livro autoral como forma de preservar e valorizar a memória cultural mineira. A obra Artistas Mineiros conta com mais de 100 ilustrações ao longo de suas 136 páginas. E o artista mais que mineiro de Itabirito, Túlio Campos trabalhou na construção do livro há mais de 3 anos. O verdadeiro apaixonado pela arte, Túlio falou com a Rádio Cidade sobre a sensação em fazer um livro que homenageia artistas que ele tanto admira e do seu entusiasmo para novos projetos. E eu tive o prazer de ter esse privilégio de ir a tantos shows legais, conhecer tantos artistas que me inspiraram nessa trajetória, que me inspiravam desde pequeno. Isso quando escutei, né, Beto Guedes, Flávio Venturini, 14 Bis, Skankt, Anastácia, Wanderly, sem contar com os artistas da nova geração também. E é legal demais isso, né, o Sideral, Cláudio Venturini, Toninho Horta, grande parceiro, amigo, que me ajudou tanto no projeto, escreveu o texto para o livro. E é isso aí. Muito feliz, muito realizado e espero que consiga, daí pra frente, captar a verba para fazer os próximos livros, né. Tomara que a Secretaria de Cultura e de Itabirito consiga colaborar para esses próximos projetos que... A gente luta, a gente sua, mas sozinho é muito difícil conseguir, graças a Deus, dos meus pais, dos artistas, de todo mundo aí. Mas vamos aí lutar em busca de novos projetos culturais, sociais e torcer para mais pessoas também conseguir projetos aprovados aí. O lançamento oficial do livro ocorreu na Galeria do Alvidor, em Belo Horizonte. Túlio acrescentou o desejo de fazer um lançamento aqui em sua terra e afirmou que busca o apoio necessário dos estabelecimentos locais. Em breve, nas livrarias mineiras, o livro já pode ser adquirido com o próprio autor. E o livro Artistas Mineiros ainda terá os volumes 2 e 3. Você pode conferir o trabalho do artista na página do Facebook Túlio Desenhista ou no perfil Túlio Campos. Lembrando que toda a renda arrecadada nas vendas do livro Artistas Mineiros será doada ao Hospital da Baleia. Parabéns, Túlio! Ficamos por aqui. O repórter se dá de volta às 16 horas no oferecimento de Rei do Shoppe. Sua festa completa com o Rei do Shoppe. Ligue já e faça um orçamento.